Fala, fala rapazia G Podcast da L01, hein Vambora, hein Vamo começar essa porra, hein Olha o trapo do breganhudo, tamo junto, hein Vamo começar essa porra, hein Oh my gosh, you can get these hands like a high five My, my, I'm a real nigga, why would I lie Touch fresh heart, they all right, right And that 40 Glock going, pop, pop All right, all right, paparazzi said, calm down But if I ever feel disrespected like a raindrop, it's going down And now I know exactly why they hate my friend My pockets roll like they been living waste, my friend I fucked a bitch that you took on a date, my friend She always going like she got no breaks, my friend Oh, shot it on the fuck, I'm like, okay, my friend Girl, I'm just trying to F like a fucking bad break, my friend Oh, didn't kick you at my house, no, you can't stay, my friend Sorry, girl, you ain't my friend A balinha do bali-funk, bali-funk, bali-fali-fali-funk Tic, 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 nervoso Tic, 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 nervoso Tic, 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 nervoso Ela quebra do um lado, ela quebra do outro Ela impina a bundinha, rebola gostoso Ela impina a bundinha, rebola gostoso Quando eu vou, quando eu vou te já tô louco Tchau, tchau, tchau. Agora é só cachorradinho, vamo que vamo Alô mano Wesley Pac-Man, alô Cuscus, vamo Aqui no bali do Adilho Aqui no bali do Adilho Elas tão bem doidonas, embrasada de escorpite É pau, é pau, na ppk das virgem Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Que magulho doido, que magulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Que magulho doido, que magulho doido Todas as mina que eu como, pede pra me dar de novo Ó Gavinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Ó Gavinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Nós que pega bolado, nós de burro carado Nós que pega bolado, nós de burro carado Ó Gavinha que é virgem, é melhor tomar cuidado Vai segurando a licia, ela sem cada um de Tamo junto em 2D, é o bicho Aqui no bali do Adilho Aqui no bali do Adilho É putaria do Adilho É putaria do Adilho Aqui no bali do Adilho É putaria do Adilho É putaria do Adilho Quando ela tá do turno, nunca girar, se é bela Se atropa do pão Txereca Se atropa do pão Txereca Se atropa do pão Txereca Fala, fala Juninho, tamo junto em É nóis is aqui, tamo junto fiel Tá fudendo, tá fudendo, pra proteger minha moral Tá fudendo, tá fudendo, pra proteger minha moral Pra mulher eu vou mandar sequência do pilotei Fala fora, fala fora, fala fora, fala fora, fala fora, fala fora Todas elas tá querendo Fala fora, fala dentro Todas delas tá querendo Soca, soca, mente, mente Tudo nessas figueis Vai amor, vem amor, bota amor e empurra A cara dele tá escutando, tá escutando Tá escutando, tá ficando puto Tá escutando, tá ficando puto Que não foi ele que eu sou M.T. Sheik, chegando sempre na frente Tudo nela, mano E aí, M.T. Sheik Meu canal tá fazendo tanto barulho Que até assurdo tá escutando Tô enorme com essa explosão Ô novinha da cavela aqui na transa pra cá Ô novinha da cavela aqui na transa pra cá Tá fudendo, tá fudendo pra poder ganhar moral Tá fudendo, tá fudendo pra poder ganhar moral Tá fudendo, tá fudendo pra poder ganhar moral M.T. Sheik 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 Estão jogando, estou jogando, estou jogando, estou jogando, estou jogando, estou jogando Esse é a FP do trem bala, abraço e do favor, só que essa porra de tambor, só que essa porra de tambor E a FP do trem bala, famoso espanca o útero Só canela bate nela, na tapa na cara dela É assim que o FP come as fudas na favela Chama ela de cadela, pega no cabelo dela E se ficar de gothar, vai tomar pica na duela Só canela bate nela, piranha empina o cu É assim que o FP Jogando, daí ela aprende, pudei, mas jota não tá Bora, tica, roma, pudei, que bota Ela gosta de cantaria, aprende, pudei, mas jota não tá Bora, tica, roma, pudei, que bota Fudeu Fudeu, 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 fudeu Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram o balinho Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que acordei numa teta de luxo com uma resaca desgraçada Pra onde eu olhava a via, me rogou a rir, eu perdi, eu também sei Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu dei no quarto, bem no banheiro, bem na cozinha Eu dei na sala, eu dei de quarto, eu dei de lado Eu vi por cima, eu vi por baixo, caralho, no frangaçado Quem me comeu, 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 fudeu, 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 fudeu Não sei o que aconteceu, eu nem no quarto Bem no banheiro, bem na cozinha Eu nem na sala, eu nem de baixo Eu nem de lado, eu vim por cima, eu vim por baixo O caralho, não pra gassar, quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Puta que pariu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Bicha, bicha, bicha Bicha, 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 bicha Bicha, bicha, bicha Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Trelar É sem contiarras É sem contiarras É sem contiarras É sem contiarras Tem contiarras Tem contiarras Tem contiarras Tem contiarras É sem contiarras Dá um cain Vamos embora Bom dia Chava De volta uma fêmea Só na percussão Direto da Bahia, Vécia Nova, Bóreo da Carajé Ela balança o Cunavara Balança o Cunavara, ela balança o Cunavara Balança o Cunavara, ela balança o Cunavara Num ritmo doodum, quem fez essa paela Põe o MC Boyu, bota o dedinho na boca E faz cara de tarada, ela desce até o chão Balança o Cunavara, balança o Cunavara Muita atividade aí, coelho, tem o trem, bala, vai pra passar Balança o Cunavara, ela balança o Cunavara O moleque é o bicho, não tem jeito Fala, fala Vitor de São Paulo Fala Natu Ferrer, é nóis, gente Atenção 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 Esparra, 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 esparra e olha Porque daqui a cinco segundos Vou botar minha piroca pra fora Vou botar minha piroca pra fora Fala, fala Mar, fala Dalí, tamo junto, hein Para todas as garotas solteiras Aliqueta falando legal A nova moda do baile A nova moda do baile É a mulher agarrando no pau 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 Esse é o baile da mangueira e as novinhas vêm assim Bota a buceta em mim Roçando em mim Bota a buceta 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 em mim Puxo, 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 trezin Puxo, 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 trezin Elas querem vir assim Tá envolvente, gostosinho Puxo, trezin Elas querem vir assim Tá envolvente, gostosinho Puxo, trezin Elas querem vir assim Puxo, trezin Puxo, trezin Puxo, trezin Puxo, trezin Puxo, trezin Puxo, trezin Com a roupinha da bandeira Elas querem vir assim Com a roupinha da bandeira Encoste, encosta, encosta Só será que vem Encoste, encosta, encosta Só será que vem Esse é o baí da mangueira, olha só como tá Vem, 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 vem Esse é o baí da mangueira, olha só como tá E aí piranhão, cheio de tesão, tá ligado É prostituto, é prostituto, é prostituto Mas tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta O cartinho é o flor de tudo, o piano é o moleque Mas tá de calça, nós abaixa, tá de saia, nós levanta O cartinho é o prostituto, o piano é o moleque piranha Mas não sabe o que é o homem piranha, eu vou te dizer qual é O homem piranha é aquele que come essa noite e não larga de pé Eu vou te dar um papo no reto, vem novinha e não se aganha Vem mexer no homem, louca, filho do moleque piranha Vem mexer, vem mexer no homem, louca, filho do moleque piranha Vem mexer no homem, louca, filho do moleque piranha Quem é o terror do Youtube? Fala, é F. Pedro Trembala Fala quem é o terror dos bichos? F. Pedro Trembala, porra Tua pedrada, quantin' todo? Caralho, cara FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. E aí FB vem inovando, essa aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela, chama lá, chama ela. E aí FB vem inovando, esse aqui eu vou pra dentro, tem um amigo a piranha, chama ela, chama ela. E aí FB do trem bala, tu é sinistro né moleque? Tas cheio de filho, usa camisinha porra, vai ficar cheio de filho com um mundo emadt supervisor. Vai ser preso Noансco Você será tu? O que você quer? O que você quer? O que eu sei? Caralho! Que samba foi esse? Caralho! Tanaquês... Cheia de gravinha! Cheia de gravinha! Cheia de gravinha! Tanaquês! Tá na queu, tá na, tá, na eue É cheio de navinha Umbautá 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 na duanje Umbautá 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 na duanje Vai pra te levantar, não pôr sua puta, que duvida, fica maluca Olha o amigo, te deixa ter minha, pra você se andar com a bunda Olha o de te que te deixa doquinha, pra você ficar maluca Vai! É pra te levantar, não pôr sua puta 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 DJ Cabelão, pra mim ter umas picas galera Eu vou empurrar, 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 empurrar Eu vou empurrar os incendios Tenta não vendo o Tudir, nada mangueira, tá ligado? Que se amar na cachorrada Tenta não vendo o Tudir, nada mangueira, tá ligado? Que se amar na cachorrada Caralho, caralho, caralho Treba, 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 treba 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 tre A CIDADE NO BRASO Trepa Fala, fala, mano velho, tamo junto, hein fiel, é nóis Essa é a panovia do tudinho, lá da mangueira, tá ligado? Que ser mais numa cachorrada Essa é a panovia do tudinho, lá da mangueira, tá ligado? Que ser mais numa cachorrada Caralho 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 Vamos lá mesmo, chumbo, 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 chumbo Toma, Toma, Toma Mãe! 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 Mãe O que se mais mais é o que a cachaça O movimento é desce o passeio Sem de gente que está Boa-dã, que culpa Boa-dã, que culpa Peta porra, guilhada Peta porra, guilhada Peta porra, guilhada O que é diferente do grupo E me deixei que ninguém Enche o peito Pega, pega, tua, da xeringa Tu concreto, toma, toma 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 A cara minha tá escutando, escutando, tá escutando, tá ficando puto, tá escutando, tá ficando puto, tá ficando puto, não sou ele que eu não sou. A cara minha tá escutando, tá ficando puto, 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 tá ficando puto Bona, 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 bona da balinha Bona, 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 b Vai de zai 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 Você é safada, cachorra e também piranha Quer dar por menor da penha, porque o menor te banca Quer dar por menor da penha, porque o menor te banca Gama, gama, maconha nas pé Gama linha nas pé Escoque em LSD Que lança também Sintético é natural, tu escolhe meu pé A onda que você quiser, outra vou te casar Gama, gama, maconha nas pé Gama linha nas pé Escoque em LSD Que lança também Sintético é natural, tu escolhe meu pé A onda que você quiser, outra vou te casar Se que você é safada, cachorra e também piranha Quer dar para o WM, porque o menor te banca Se que você é safada, cachorra e também piranha Quer dar por didida, amigo Quem anda, quem anda de perorta, quem anda de perorta Quem anda de perorta? Quem anda de perorta? Sala de liga no carro e de moto, ele mata o piloto Sala de liga no carro e de moto, ele mata o piloto E não tem perdão com essas puta, perdão com essas puta Vou chupar pra subir na minha garupa Vou chupar pra dar rola de garupa E aí, e aí, e aí Sete horas vira, sete horas vira Deixar ela mal de bala, deixar ela mal de loja Sete horas vira, sete horas vira Deixar ela mal de bala, deixar ela mal de loja Então rapaziada, pra finalizar Ritmo louco de arrochada, ritmo acelerado Música Criança, muito louco de balão Vai, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no Bussetão, toma aqui, toma no, Meezeão Viando em frente do outro, game de bem, mas sei que espírito Dá, e toma só seconda Vai, toma, só seconda Vai, toma só seconda Vai, toma, só seconda Vai, toma Vai, toma A cara dele tá escutado, tá escutado Pássica tá ficando puto了 Pássica tá ficando puto porque não foi ele que vanceu Me decinei que chegaram sempre na frente Ela ficou no Youtube Nova Toma 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 Tomas Toma 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 Demna Toma 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 Que é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido O dedo come todo mundo e não namora com ninguém O R know the pome todo mundo e não namora com ninguém É o께in, é o께in, é o deixain O Anderson come todo mundo e não namora com ninguém O drama come todo mundo e não namora com ninguém Pedaço, come todo mundo e não namora com ninguém É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Ela quer sair, beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com o Robacena que só tem nota de 100 Quer colar com o MK que só tem nota de 100 É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Ela rebola, ela estiga, empina e destrói Quer dar a perereca pra tropa do motoboy Quando ela, quando ela vê o bonde, a perna dela treme Quer sentar pro jovem e pro mano RN A tropa do motor só porta nota de 100 É o piquem, é o piquem, é o piquem, é o piquem Robacena tá cantando, é só chamar que ela vem Quer sentar pro diretor que só tem nota de 100 Quer sentar pro Romarim que só tem nota de 100 Quer sentar pro WL que só tem nota de 100 Eu gosto do ponto Ha ha não, a cara dele, a cara dele tá escutando, tá escutando Tá escutando, tá ficando puto Tá escutando, tá ficando puto Carado, foi que ele tá chamando MTG que chegando sempre na vente, é o piquem Então rapaziadinho de fé é isso, até a próxima, valeu